Eu sou ursinho Gami, ursinho Gami Fani Ursinho doce Gami Fani, eu sou ursinho Gami Eu sou ursinho Gami, ursinho Gami Fani Ursinho doce Gami Fani, eu sou ursinho Gami Gami, Gami, ursinho Goma Gami Fani Gami, Gami, ursinho Goma Gami Fani Gami, rebola, bola, baila, que nem a bola Torce ursinho gami festa pop Gami, rebola a bola, baila e nem dá bola Torce ursinho gami festa pop Eu sou ursinho gami, ursinho honra e fale Ursinho doce gami fane, eu sou ursinho gami Cacar, gami, gami, goma Vem tá bambu na cama, dá-dá, gami goma, dá-dá, gami festa Dá-dá, gami gami goma, vem tá bambu na cama, dá-dá, gami goma, dá-dá, gami festa Gami, gami ursinho, goma, gami fanny Gami, gami ursinho, goma, gami fanny Gami rebola, bola, baila e nem dá bola Donce ursinho, gami festa, pop Gami rebola, bola, baila e nem dá bola Donce ursinho, gami festa, pop Eu sou ursinho, gami ursinho, gami fanny Ursinho, doce, gami fanny, eu sou ursinho, gami Eu sou ursinho, gami ursinho, gami fanny Ursinho, doce, gami fanny, eu sou ursinho, gami É a vida doce, doce de brindar Eu só quero festa Vem com gami, vem dançar Giga, gami, gami, goma Vem dançar ??? Giga, gami, gami, goma Giga, gami, goma, dá-dá, gami festa Giga, gami, gami, goma Vem dançar Congressman Giga, gami, gami, goma Giga, gami, goma, gami fanny Giga, gami ursinho, goma, gami fanny Eu sou ursinho gami, ursinho gami fane, ursinho doce gami fane, eu sou ursinho gami 준비 de setembro